Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo no nosso canal. E gente, o vídeo de hoje é um vlog. Vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, deixe o seu joinha. Se chegou aqui neste canal, através desse vídeo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Não paga nada, gente, é totalmente gratuito. Tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve, venha fazer parte da nossa família. Também, gente, eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram. Por lá, vocês vão estar sempre pertinho de mim, eu vou deixar aqui na telinha pra vocês. Correm lá, me seguem no Instagram. Qualquer coisa, manda mensagem no direct que eu respondo a vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui mais uma rotina. Hoje é sábado. Pronto, gente, já fui ali perguntar, Amanda, quanto é do mês que eu tô perdidinha. Hoje é primeiro de abril. E hoje é sábado. Começando em gravar pra vocês. Também, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu comprei umas coisinhas no Mercado Livre e chegou ontem à noite. Então, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, tá? Como vocês podem ver, eu fiz progressiva, eu vou lavar o cabelo hoje. Eu tava esperando o kit de shampoo que eu comprei da Eudora chegar. Comprei no Mercado Livre. Comprei num dia à noite, no outro dia à noite chegou. Então, eu vou lavar o cabelo, ó. Vocês podem ver, tá bem oleoso. Eu vou lavar. E vou mostrando pra vocês o que foi acontecendo. O que dá pra mim gravando, eu vou gravando. E vamos lá pra mais um vídeo aqui neste canal. Recebido o pago. Aqui é o presente da Amanda, eu acho que é o presente da Amanda, nesse pacotinho aqui. Ela vai abrir. E aqui, shampoo que eu comprei, que eu fiz a progressiva. Tu abre a Amanda pra mim, não vou te gravar, não. Deixa eu ver se dá pra ver se é pra mim. Só a sua mão pra não aparecer, né? É o meu kit de shampoo da Eudora, que eu comprei, ó. Deixa eu mostrar direito pra vocês. Eu fiz a progressiva e a moça que fez o meu cabelo, ela indicou esse kit aqui. Aí eu vou usar, gente. Vou falar pra vocês o que eu achei dele, tá? É o Replastia da Eudora. E aqui é o presente da Amanda, que ela vai fazer no final de semana, no aniversário dela. Aí esse fone aqui que ela escolheu como presente de aniversário. E esse daqui também. Olha que lindinho, olha. Gatinho. Bom, gente, Jarbas também foi hoje, logo cedo, na Casa do Norte. Vou mostrar pra vocês o que foi que ele comprou lá. E também ele foi no açougue comprar algumas carnes pra semana, tá? Eu não fui porque eu estava dormindo e ele foi logo cedo, antes dele sair pra trabalhar. Vou mostrar pra vocês o que foi que ele pegou lá na Casa do Norte e lá no açougue, tá bom? Olha, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é Shark. Queijo coalho. Mortadela Fluminense, que eu amo. E esse pacotinho aqui de bolacha. Vocês acreditam que deu esse valor aqui, ó. 103 reais e 92 centavos. O queijo coalho foi 24 reais e 64. O Shark, que o Jarbas comprou em dois pedaços. O primeiro pedaço foi 37,93. O segundo pedaço foi 20 reais e 40. A mortadela foi 13 reais e 20. E a bolacha foi 7,75. E esse aqui, gente, deu esse valor. 100 reais. Misericórdia. Mas a gente gosta muito de Shark. A gente não compra sempre porque a gente não pode. Porque é muito caro. A Jarbas comprou esses dois pedaços. Esse daqui, do queijo coalho. Essa mortadela Fluminense. E essa bolacha, na Casa do Norte. E no açougue, ele comprou essas coisas aqui. Que é pra semana. Tem ainda no congelador frango. Eu vou separar, né? Como eu sempre faço. Separo as poções certinhas da semana. Aqui, ele pegou o fígado. Esse pedaço aqui foi 5,07 reais. 5,07. Porque não tá dizendo aqui. Mas foi 15,71 reais. Mas, pelo que eu tô vendo, é bisteca. Suína. Aqui, ele pegou carne moída. Foi 20,00. 21,38 reais. Eu devido a poção certinha. Aqui, foi a 100,00 com o osso. E deu 26,11 reais. E aqui foi patinho. Deu 36,53 reais. É carne de bife. Aí, eu vou separar aqui todas as poçõezinhas. E guardar na geladeira. Ó. Oh, I got lost On the way to you In an orange sky By the ocean blue Every mile lost My soul renewed Taken by the sunrise And the golden view Walking slowly in the mountains Underneath the constellations Yeah, I know that you've been waiting for me Time is losing all it's meaning Like I'm living in a dream And I've been chasing all the feelings I need It's in these moments With words unspoken My eyes wide open Life tastes so sweet It's in these moments Where all I know is Coming into focus Pronto gente Mistura da semana Separadinha já Eu uso esse saquinho aqui pra freezer Ó Freezer, geladeira e microondas Eu compro esses pacotinhos aqui E vou separando por poções Aqui eu cortei todo o charque Deu esse tanto aqui Ó Deu bastante charque Aí eu cortei Deixei tudo cortadinho Isso facilita demais Nossa vida Cortei a mortadela Cortei a mortadela também Já deixei ela cortadinha Assim ó Cortei o queijo coalho também Já deixo no jeitinho Pra gente fritar Eu gosto de guardar assim Aqui ficou o fígado Bom gente Deixa eu explicar pra vocês Pra quem chegou aqui agora no canal Só são três pessoas aqui dentro de casa Eu, Jarvas e a Amanda Moramos só em três Minha filha Aniqueza é casada Moro na casa dela E a Amanda não almoça em casa Tá A Amanda almoça na empresa E ela não janta à noite À noite ela sempre come uma coisinha ou outra Mas ela não janta Então eu faço as poções Conforme é aqui dentro de casa Você vai fazer na sua casa Conforme a quantidade de pessoas E conforme as pessoas almoçam e jantam na sua casa Se a minha filha Aniqueza Vim almoçar aqui em casa Aí eu tiro dois pacotinhos Faço a mais Entendeu? Eu faço assim Aqui é fígado Aí aqui eu separei Três poções de carne moída Deu esse tanto aqui ó Três poções de carne moída Aqui é carne pra bife E pra guisar Que agora misturou Aqui é carne pra bife Aqui é carne pra bife E aqui E aqui é carne pra guisar Né? Cozinhar Carne de panela Como vocês chamam Aí deu três poções pra guisar Três poções pra bife E aqui é bisteca Também deu três poções Então eu separo as carnes da semana assim ó Assim eu acho que fica melhor Aqui vocês não tão vendo frango Porque como eu falei Eu tenho frango no congelador E tenho linguiça toscana também E peixe Por isso que vocês não tão vendo aqui Bom, no congelador fica assim Todo arrumadozinho Como eu falei pra vocês Aqui tem frango Ó, isso aqui tudo é frango Lá atrás tem peixe e camarão Aqui tem esses nuggets ainda Ó, isso aqui é feijão Tem linguiça calabresa Tem salsicha E aqui embaixo tem linguiça toscana Então, essa quantidade de mistura aqui Dá pra mais de uma semana Pra mim, os Jarbas e a Amanda No caso a Amanda só almoça aqui em casa Sábado e domingo Ela não almoça durante a semana E nem janta à noite À noite ela sempre come uma coisinha ou outra E eu gosto de organizar assim Gente, fica bem organizadinho É só tirar o pacotinho daquele dia Coloco na parte de baixo No outro dia é só fazer Eu acho bem mais prático fazer assim É uma maneira que eu gosto de fazer E indico vocês também a fazer Vocês vão ver Que otimiza demais O seu tempo E também o espaço no congelador Agora a gente Vou lavar essa loucinha Que Essas coisinhas aqui Que ficou, né? Quando a gente corta as carnes Organiza Separa A A mistura, né? Então aí eu vou lavar isso aqui Agora A Amanda já lavou essa louça Eu vou guardar Como eu falei pra vocês Eu vou sempre mantendo a casa Organizadinha E limpinha, tá? Essa semana eu vou fazer Uma faxina pesada Nessa casa E vou mostrar tudinho pra vocês Ontem à noite Eu coloquei a roupa na máquina Pra bater Eu vou recolher Todas essas roupas já estão tudo secas Então vou recolher Vou guardar Esse barulhinho É da máquina Da nossa vizinha Vou recolher aquele lixo também Vou levar na lixeira E assim a gente vai mantendo Nossa casa limpinha Organizada Né, gente? Agora eu vou guardar Essa loucinha Lavar aquela ali Recolher roupa Dobrar e guardar Não gosto de acumular Como eu falei pra vocês Eu não gosto de acumular serviço Não gosto de acumular roupa Pra dobrar Assim que eu tiro do varal Já vou dobrando E guardando A louça quando escorre Eu já também Já guardo tudo aqui Pra sempre manter a casa organizadinha Agora eu vou fazer isso Vou guardar essa louça Depois recolher as roupas Guardar também E a casa tá toda em ordem, gente Hoje é sábado Só tá eu e a Amanda em casa A Jarba levou marmita Ontem à noite eu fiz sopa Então Eu e a Amanda A gente vai almoçar sopa Tá uma delícia essa sopa Mas Tem feijão Tem arroz na geladeira É porque eu não quero Eu quero sopa E A casa tá toda em ordem Limpei ali a mesa Já Pra deixar limpinha E tá tudo ok Ontem à noite eu limpei Varris Só que não mostrei, gente Essa parte aqui Coloquei o tapete Aí depois que eu fizer tudo isso Aí eu vou tomar meu banho Lavar meu cabelo Que tá precisando Minha gente Só pra derrachar O coco Tá quente, viu? Mas eu tenho que recolher Essa roupa Que já tô torrando Aqui no sol As coitadas Dessa cara Já tô torrando Aí eu vou recolher Agora Gente Eu fico vermelha Aqui por conta Dessa parede Aqui, ó Aí quando muda Assim Aí Eu fico Toda vermelha Criando coragem Pra ir recolher Essa roupa Mas Ter roupa escura Aí fica toda Desvoltada Vamos lá, né? Recolhi toda a roupa Agora eu vou dobrar E guardar Elas estão bem quentes Porque O sol Como eu falei Tá derrachar o coco Aí eu não gosto, gente De acumular roupa Assim que eu tiro do varal Já dobro e guardo Porque assim Você mantém Sua casa Organizada A não ser que Você não tenha Tempo de fazer isso Mas se você tem tempo Não deixe a roupa Pra lá Acumular Tirou do varal Já dobra E guarda Não deixe a roupa Não deixe a roupa Não deixe a roupa Não deixe a roupa No tên E guarda Não deixe a roupa Não deixe a roupa Colocはいro Não deixe a roupa Calvo Luz Câmara Oi gente aqui eu não passo roupa tá eu tiro do varal já coloco no cabelo e as camisas blusa aí algumas vezes quando vai sair que precisa a gente passa na hora mas quando vai para a igreja para algum lugar assim o dia a dia é isso aqui ó do varal põe no cabide já tira assim já para não e guarda antigamente eu passava tudo eu passava todas as roupas eu passava é mais gente a energia não era tão cara como é hoje né eu vou passar todas as roupas além que eu não gosto de passar roupa ainda mais energia vem o olho da cara então não dá né gente economizar minha gente economizar e aí não fica marrotada não dá para usar para trabalhar bom gente eu comprei o kit pelo Mercado Livre a gente abriu a caixa do Mercado Livre e esse aqui eu vou abrir para mostrar para vocês bom gente lavei meu cabelo já secou como vocês podem ver olha o brilho que tá esse cabelo gente eu amei o kit usei né o kit da Eudora que eu comprei amei tá olha foi muito bom a progressiva também foi muito boa e gente eu vim aproveitar para finalizar esse vídeo por aqui espero muito que vocês gostem gostem do vídeo deixe seu joinha se chegou aqui ainda não é inscrito te convida a se inscrever fiquem todos com Deus grande beijo e até o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir tchau gente